e aí pessoal arte binária hoje eu apresento uma caixa para abelha manda saia essa caixa aqui ela é em módulo único pode ser utilizada como uma caixa resgate ou para uma carro como uma caixa isca também basta você borrifar atrativo internamente a ela é ela foi feita em madeira de pinos está com quatro centímetros de espessura parafusada internamente eu coloquei uma chapa de pp para fazer aqui a a separação entre o ninho ea tampa você tira a chapa ela está com 14 por 14 por 14 de altura módulo único bem simples esse projeto para abelha manda saia é essa semana eu vou publicar também a montagem dessa caixa completa e com detalhes as especificações então se você gostou aí se inscreve no canal senta o dedo no like e até a próxima